Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é sinapse. Na última aula a gente falou sobre potencial de ação ou impulso nervoso. E o impulso nervoso, ele não acontece apenas ao longo do neurônio, mas ele pode ser transferido, ele pode ser passado de um neurônio para outro neurônio ou de um neurônio para um órgão efetor, que pode ser um músculo ou uma glândula. A gente já tem aqui no canal uma aula sobre sinapse neuromuscular, que é a passagem do impulso nervoso de um neurônio para um músculo. A aula está lá na playlist de sistema muscular, mas eu vou deixar ela aqui em cima para vocês também. Bom, uma sinapse é a região de comunicação entre um neurônio e outro, ou, como eu já falei, entre um neurônio e um músculo ou uma glândula. Mas na aula de hoje a gente vai falar a respeito das sinapses nervosas, ou seja, a passagem aí do impulso nervoso de um neurônio para o outro. E existem dois tipos de sinapses nervosas. A sinapse química, que acontece na maior parte do corpo, e a sinapse elétrica. Na sinapse química os neurônios se aproximam um do outro, mas eles não se tocam. O neurônio que está localizado antes da sinapse, aquele que vai passar a informação, ele é chamado de neurônio pré-sináptico. Já o neurônio que está localizado após a sinapse, aquele que vai receber a informação, é chamado de neurônio pós-sináptico. O espaço entre esses dois neurônios é chamado de fenda sináptica. Cabe destacar aqui também que as sinapses químicas, elas são unidirecionais, ou seja, elas vão sempre do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, possuem uma única direção. E as terminações do neurônio pré-sináptico são chamadas de botões terminais. Como eu já falei para vocês na aula de sinapse neuromuscular, as sinapses químicas, elas acontecem através da ação de neurotransmissores, que são substâncias químicas que possuem a função de passar a informação de um neurônio para o outro, nesse caso. Então, os neurotransmissores, eles vão ser aí mensageiros que vão atuar nesse processo de comunicação entre os neurônios. Os neurotransmissores, eles são produzidos pelos neurônios, e eles ficam armazenados dentro de vesículas, que nós chamamos de vesículas sinápticas. Essas vesículas já vão ficar posicionadas ali no botão terminal, perto da membrana pré-sináptica, prontas para que quando elas receberem o estímulo, elas possam liberar aí os neurotransmissores na fenda sináptica. E como é que isso vai acontecer? Quando o potencial de ação, ele chega no botão terminal, canais de cálcio, voltagem independente, que estão localizados na membrana celular daquele neurônio, se abrem, e o cálcio, por difusão, ele vai entrar no neurônio pré-sináptico. Com a entrada de cálcio, existe o estímulo para que essas vesículas, que tem neurotransmissores dentro, sejam deslocadas até a membrana pré-sináptica, até o local onde os neurotransmissores vão ser liberados. E essas vesículas, quando elas chegam na membrana pré-sináptica, elas se fundem à membrana e liberam os neurotransmissores na fenda por exocitose. E a partir do momento que os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, eles vão se ligar a receptores específicos, que estão localizados na membrana ou no neurônio pós-sináptico. O que acontece depois dessa ligação vai depender do tipo de neurotransmissor que está atuando naquela sinapse. Então nós temos vários neurotransmissores, cada um com a sua função específica. Por exemplo, existem neurotransmissores capazes de estimular o neurônio pós-sináptico, de fazer com que aquele neurônio seja despolarizado e haja um novo potencial de ação. A gente tem como neurotransmissores excitatórios, por exemplo, a serotonina, o glutamato, a acetilcolina, na maior parte das vezes ela tem função excitatória. E além disso, a gente também tem neurotransmissores que são inibitórios. Eles hiperpolarizam o neurônio pós-sináptico, inibindo a sua ação. Exemplos de neurotransmissores inibitórios são o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico e o aminoácido glicina. Lembrando que eu dei apenas alguns exemplos, existem vários outros neurotransmissores aí. Já na sinapse elétrica, os neurônios estão extremamente próximos. E os neurônios da sinapse elétrica possuem proteínas chamadas conexinas. Essas conexinas se unem formando canais que permitem a passagem dos íons diretamente de um neurônio para o outro. Essas junções são chamadas de junções comunicantes ou junções do tipo GAP. Cabe a gente saber aqui também que a sinapse elétrica, ela não é unidirecional como as sinapses químicas. A sinapse elétrica, ela permite a passagem aí da informação de maneira bidirecional. A sinapse elétrica, ela acontece apenas em algumas partes restritas do nosso cérebro e ela tem uma velocidade extremamente rápida. Revisando então, uma sinapse é a região de comunicação entre um neurônio e outro ou entre um neurônio e um órgão efetor, um músculo ou uma glândula. Existem dois tipos de sinapses nervosas, a sinapse química e a sinapse elétrica. As sinapses químicas são unidirecionais e elas acontecem através de neurotransmissores. Quando o potencial de ação chega no botão terminal, vesículas que armazenam neurotransmissores são deslocadas até a membrana pré-sináptica, se fundem com essa membrana e liberam os neurotransmissores na fenda sináptica. A partir daí, esses neurotransmissores se ligam a proteínas receptoras específicas no neurônio pós-sináptico. Existem neurotransmissores excitatórios, que estimulam a geração de um potencial de ação no neurônio pós-sináptico e existem neurotransmissores inibitórios, que hiperpolarizam o neurônio pós-sináptico, inibindo a sua função. Já a sinapse elétrica possui junções comunicantes, que permite a passagem de íons diretamente de um neurônio para o outro. Esse tipo de sinapse permite uma transmissão bidirecional. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!